Hoje é o seguinte, o Tiger é o meu braço direito. Eu deixo tudo para o Tiger. O Tiger faz as escalas, o Tiger vê a logística, entendeu? Onde é que vem para mim? Quando dá um problema. Sim, então é um... Eu tenho um caramba na minha vida, eu aprendi isso aí. Eduardo Mancoso. E aceitei Eduardo Mancoso. Eu sou, eu não sei por que o homem lá de cima diz assim, meu filho, tu vai para a terra para administrar conflitos. Tu vai, tu vai, por mais que tu não goste, eu odeio, por mais que tu não queira, e eu não quero, tu, é isso que eu entrego para ti, tu vai administrar conflitos. Gente, desde que eu me conheço por gente, Duda, tinha 14, 15 anos, eu já era um guri escolhido, para dar a notícia ruim. Puta merda. Ah, faleceu o irmão do fulano. Não, não, o Chico, que eu sou Chico. É Francisco Ribeiro, né? Chico, não, diz para o Chico. Vai ele lá, deixa ele lá. Aí o Chico ia lá. Passei aqui, Ribeiro. Não, tá, olha aí. Péssima, cara. Que isso? Quero pedir desculpa ao Bistec, que é uma carne de extrema qualidade. Tu prefere assim? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Para mim não. Para mim não. Não, tá bom. Não, mas aqui, o churrasco aqui é para o convidado. Não, tá ótimo, tá ótimo. Eu quero que tudo se sinta bom. Não, já vi que tá ótimo. Então, eu tive isso sempre na minha vida. Gerir e resolver problemas. E resolver, tentar, né? Tentar, nem sempre se consegue. Nem sempre se consegue, né? Não tenho assim, eu não faço milagre. Não, e também faz parte, né? A falha, tu não conseguir resolver um problema, também é uma coisa difícil. É muito difícil. Porra. Porque tu tem que estar lidando com essa situação. Exatamente. E eu até criei algumas, não em inimizades, porque eu acho que inimizade, ela só se justifica quando os dois têm um problema. Tá? Quando as duas pessoas têm problema, eu acho que há um atrito. Quando só tem um problema, não é bem atrito. É uma coisa que não ficou legal. Eu, nessa trajetória, fui obrigado, por ônus da profissão, a, por exemplo, liberar alguns companheiros, né? Convidá-los a entrar no mercado de trabalho. É, isso aí. E isso deixa sequelas. Alguns entendem, alguns não entendem, alguns aceitam, alguns não aceitam. E eu explico sempre assim, eu, por exemplo, já fui demitido. Pois é, tio. Foi nenhuma nem duas vezes. Fui demitido. E nunca é bom. Não há, não há, não há. Mas uma insegurança, dependendo do jeito, né? Nunca é bom. Sempre é ruim, entendeu? Só que, infelizmente, infelizmente, ou felizmente, mas no meu caso, alguém tem que fazer. E quem está no cargo tem que fazer. Mesmo que tu nem queira. Mesmo que tu, às vezes, tu não tem nem convicção. Sabe? Mas tem alguém acima de ti que, ó, tu vai lá e vai fazer isso. E tu vai ter que fazer. Fazer o quê? É? Está dentro do escopo. Está dentro do escopo. Então, isso aí, isso aí, é claro que é a parte ruim. Contratar é maravilhoso. Você é a parte boa. É tu buscar alguém, querer essa pessoa e conseguir trazer para o time. Isso aí é a parte boa e tal, né? Tá, mas tu, 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 tu te indispôs com alguém? Não, eu nunca. Ah, tá. Mas a pessoa sim, claro. É por isso que eu digo, eu não tenho inimizades. Mas há um problema. Mas certamente. Porque do outro lado... Então, mas... E eu entendo, tá? Eu não, 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 não... Tá, mas não a ponto de ser ruim, tipo assim, de ter revisto a pessoa e ter ficado num clima chato. Eu faço tudo para que isso não aconteça. Sim. Mas tu já sentiu que alguma coisa pode ser que alguém... Ah, nunca é natural. Nunca, às vezes, é natural. Elas foram poucas pessoas, tá? Sim. É, Batista. Algumas até foram... Mas 20 anos trabalhando assim é foda mesmo. É, bravo. Não, eu saí da... Então, eu... Como? Retorno. Eu laquei a fazer um pouco. Não, mas, Tchê, quando tu tá num churrasco entre amigos e a gente faz uma pergunta, o cara acaba... Brincadinho assim. Então, eu caí de paraquedas nessa coisa de ter que ingerir essa... E, às vezes, ter que ingerir, por exemplo, animosidades que fazem parte de um métier, por exemplo, nosso. Briga de vaidades. Briga de vaidades.